Hey, sejam bem-vindos ao sétimo episódio de Persona 5. No último episódio, nós conseguimos algumas provas para desmascarar com a mochida. Talvez provas não concretas, mas evidências de que ele punia fisicamente seus atletas. E nesse episódio... Bom, mas vamos ter que descobrir. Oh, uma mensagem. Aquela coisa no seu telefone era um olho vermelho, certo? Sim. O que você está falando? Acabamos indo para aquele estranho lugar com o aplicativo de navegação, não é? Eu encontrei ele no meu celular também. E eu não me lembro de ter instalado. Ok, isso é bizarro. Sério? Que coisa é essa? Eu acho que ele instalou por si próprio. E é perigoso usar coisas que você não sabe o que é, mas... Se usamos isso para ir para aquele lugar, certo? Ahm... Sim. Basicamente vai depender de como nós usamos isso. Mas primeiro nós precisamos de algumas evidências para os machucados. Os machucados dos atletas. Eu conto com você, não falta a escola. Pode deixar o Rude. Eu não irei faltar. Nós vamos desmascarar com a mochila, eu prometo. Mas por hora vamos dormir. Estamos exaustos por ficarmos muito tempo no Metaverse. Vamos descansar, por favor. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Eu pensei em resumir a nossa conversa anterior hoje. É por isso que eu te chamo. O que são suas pensamentos? Você está acostumado a este lugar? Ah, feliz de ouvir isso. Parece que você tem nervos de ferro. Sua reabilitação determina se o ruín pode ser parado, mas isso não pode ser feito por você alone. Mas hoje você entrou em uma parceria com alguém que surgiu ao mesmo poder, não? Involver-se com outros é uma base importante para a sua recuperação. Você está bem. Por isso, eu não me recomendo a formação de relações superfícidas. Não deve ser uma friação, mas uma reação de aqueles que, por moral ou fé, lhe lhe dão seu poder. Em outras palavras, eles são bondados com aqueles que foram roubados de seus lugares para se morrer. A expansão desse ring vai, em volta, ajudá-lo a crescer também. Personas são a força do coração. A mais forte as bondades que te envolvem, a mais força que os seus personas ganham. Há tantas pessoas na cidade que têm talentos que um jovem como você não tem. A mais forte é mais forte. Você melhor reta esse noggin de seus amigos e pegar eles na sua parte. Nós mudaremos isso em poder. De fato, você deve estar preparado para usar mesmo eu, ou suas ambições não virem para frutos. Então, nós temos um negócio. Eu sou você. Você é eu. Você será eu. Você será que se tornará as mãos da rebelião que brilham suas caixas de caixas. Com a birth da Persona do Fool, eu tenho obtido os vinhos de glória que levarão a liberdade e no poder. Tudo bem. Bem, você vai entender tudo em tempo. Continua devotando-se a sua reabilitação. Agora essa conversa está terminada. Ficou perdido, inimigo. Eu não posso fazer isso. Hã, que saco. O ano acaba de começar e já fomos postos para jogar vôlei naquela cerimônia. E porque eles nos colocaram contra um time de professores, Kamushida vai nos destruir. Bom, nós temos que ver a técnica em pessoa, embora sejamos provavelmente destruídos. É, você vai ter sua cara amassada. Apenas veja quantos machucados tem a equipe de vôlei. O que acontece naqueles treinos? Ok, calma. Ok pessoal, ouçam. Como todos vocês sabem, hoje é a cerimônia de vôlei. Então, vão direto para o ginásio sem que se trocarem, entenderam? Apenas veja quantos campos. Man, você ainda tem o trabalho, coach. Muito obrigado. Vamos para mais um outro! Ainda não mudou. Bem, muito bom. Certo? Certo! Desculpa! Ei, você está bem? Alguém! Passe ele para a palestra! Ele vai pagar em breve. Não é suficiente. Ok, vamos resumir o jogo! Não é suficiente! Não é suficiente! Não é suficiente! Vamos procurar pelos rostos que vimos no castelo. Toda a equipe deve estar por aqui. E eu tenho certeza que vamos encontrar alguém que vai falar tudo sobre os abusos do Kamushida. Apenas espere! Eu não lembro o rosto deles. Não se preocupe. Eu me lembro claramente. O primeiro que nós vimos era a classe D. Então vamos começar por lá. Essa é a sua classe. Com sorte nós conseguiríamos fazer com que ele falhe algumas coisas. O pessoal tem me evitado ultimamente. Ah, mas não é como se você não estivesse no meio de barco. Não, muito obrigado. Só deixa eu dar uma olhada. Tá legal. Eu não quero dar Fast Travel porque, bem. Somos em Persona, é bem mais divertido andar. E... Wow! O Ryuji tá nos seguindo! E nós nem... Nós nem estamos no Metaverse. Nós nem estamos no Metaverse. Me desculpe pelo costume. Ok, isso tá legal. Nós temos que ir... Na sala D, certo? Acho que foi isso que ele disse. Então, deixa eu dar uma olhada. É por aqui, talvez? C... B... Não, não é por aqui. É pro outro lado. Né? É... Exato. Aqui ele está. Eu não tô vendo ninguém da equipe de Vole aí. Vamos começar a perguntar pros caras da turma. Ah... O quê? Como assim? Ah... Ah, sim! Ele disse que é a nossa turma. Então... Somos no segundo ano. É a 2D. Perfeito. Faz sentido. E ali está ele. Deve ser ele, na verdade. Ele tá com o uniforme de vôlei. Ah... Ah, eu lembro desse cara. Calma aí. É, e dá pra ver. Ele tá todo machucado. Tá! Você é o nosso cara. É você mesmo. Vamos falar com ele. What? Não, não é com o quadro que a gente quer falar. Isso. O quê? Vocês estão fugindo da cerimônia de vôlei? Bem, eu esperaria isso de você, transferido. Hey! Esse é o cara que nós vimos no castelo. Você também, Sakamoto? O que vocês querem? Ahn... Como você conseguiu esses machucados? Isso são do treino. Por que isso teria alguma coisa a ver com vocês? Kamushira fez isso com você, certo? Olha, eu não vou contar pra ninguém que você abriu a boca. Apenas nos diga como Kamushira tem abusado de vocês. Eu não sei do que vocês estão falando. Você está preocupado? Eu não! Vocês que estão falando coisas sem sentido. Não tente esconder. Nós já sabemos. Vocês sabem? Tem provas? Bem... Isso é ridículo. Por favor, me deixe sozinho. Vocês estão me incomodando. Ok. Já chega. Vamos nessa, cara. Aqueles machucados não são normais. E ele ainda não vai confessar. Droga! Se continuarmos nesse ritmo, o jogo vai acabar. Ahn... Vamos nos separar. Acho que é a melhor opção. Assim seria bem mais rápido. Eu vou dar uma olhada no prédio de esportes. Você fique nas salas de aula. Tem um cara do terceiro ano que está na equipe de vôlei. Eu acho que ele é da classe 3C. Ele deve estar por aí. As salas do terceiro ano são no primeiro andar. Ele estava apanhando muito no castelo. Então ele deve estar cheio de machucados. Mas enfim... Eu te digo que você vai encontrar alguma coisa. Até mais! Tudo bem. O Rude conta conosco. Então... Vamos procurar aqui no primeiro andar por um estudante machucado. Ele disse que ele estaria na sala 3C, talvez. Ahn... Não parecem ser estudantes machucados por aqui. Ué... Ahn... Talvez aqui... Não? Ué... Oh! Eu passei por ele! Ahn... Tá legal. Cara... Limpar a quadra depois da cerimônia vai ser um saco. Hey! O que você quer? Você tem alguma coisa a dizer? Ahn... Como você se machucou? Ahn... Ahn... É do treinamento. Ei! Eu sei o que é esse cara. Ele é um estudante transferido que está andando com o Sakamoto. Oh! Já entendi. Você é o cara que está tentando ferrar com o Kamushida, né? Olha! Nossa equipe de vôlei tem nível nacional. É claro que nossos treinos vão ser dureza. O Mr. Kamushida se dedica ao treino. Não acredite em tudo o que o Sakamoto disser. Ahn... Cara... Isso é... Punimento físico. Não fale como se você soubesse. Hey! Nós deveríamos parar de falar com ele. E se ele acabar ficando estressado e nos atacar... Eu ouvi dizer que ele carrega uma faca com ele. Quem sabe do que ele é capaz de fazer? Ahn... Jotas... Como está indo? Ahn... Ahn... Não muito bem. Você também? Cara... Eu estou ficando estressado com o Kamushida. Mas eu ainda tenho uma esperança. Um cara do primeiro ano. Ele é novo. Ele acabou de entrar. Então... Talvez ele não esteja tão ligado ao Kamushida assim. Eu acredito que ele seja da sala 1B. Tente ir nas salas do primeiro ano. Só no terceiro andar. Um cara que acontece... Muito bem. Ahn... Temos que ir para a sala 1B. De nada aqui. hoje mas antes eu queria muito falar com a en ea shihou todos estão dizendo bastante coisa ruim sobre o não transferindo a sua classe ainda aí eu sei eu odeio esses rumores mas eles ficam complexos complexos cada vez mais eu me pergunto se ele está bem espero que ele não ligue muito para isso se é muito sua cara tiro sempre se preocupando mais com os outros do que com você é assim como você fazia comigo né tá legal não é nada interessante eu acho ok vamos ver se aluno que não sabemos que ainda mas está no terceiro andar aluno do primeiro ano ele é um cara novo então talvez ele abra a boca como o rio de disse e não deve estar muito ligado ainda com o cheiro e é você mesmo assim eu sou da equipe de vôlei o que você quer vamos ser mais sutis dessa vez eu preciso de informação o que isso quer dizer olha não me envolvam nas coisas que você está se metendo tá legal além do mais kamashida não quer que convencemos com pessoas como você se ele me vir aqui ele vai me dar o treinamento especial assim como fez com a minha estima ou a deixa pra lá esqueça que eu disse isso treinamento especial por favor para de falar comigo pergunte para outra pessoa se você quiser saber mais atenção atenção todas as partidas foram concluídas por favor voltem para suas casas me desculpa por essa dublagem droga estão ficando sem tempo e aí como foi não muito bem eu não tive a melhor das conversas com as pessoas então você também não teve muita sorte a um ok então te vejo no pátio O que você quer com ele? O que você planeja fazer com o Sr. Kamoshida? Hum? Eu entendo, eu entendo. Você é um amigo amigo com o Kamoshida. Isso não tem nada a ver com você, Sakamoto. Se você descobrir o que ele está fazendo atrás de sua espécie, você vai cair ele de novo. Atrás de minha espécie? O que isso significa? Você não vai entender. De qualquer forma, as pessoas já estão falando sobre você também. Eu não sei o que você está tentando pegar, mas ninguém vai te ajudar. Eu estou te alertando, apenas em caso. Isso é tudo. Por que ela tem que ser tão agressiva todo o tempo? Ela tem sido assim desde a escola. De qualquer forma, isso não é o que estamos aqui para falar. De qualquer forma, o que você está falando? Eu não tive sorte na minha frente. O que é você? De qualquer forma, como alguém, se tornou? De qualquer forma, como alguém, se tornou? e bruxos. Vamos conversar com ele antes de sair, então. Ei, você tem um segundo? Sakamoto? E você também. Vamos, nós só queremos conversar. Kamoshida está te ensinando, né? Você está seguro que não é apenas um abuso físico? Certamente não. O que você está falando tão polígico? De qualquer forma, nós vimos ele espalhar você hoje. Fale no cara. Isso foi apenas porque eu não sou bom no esporte. Mas ainda não explica todas as outras bruxas que você tem. Eles são de prática. Ele está te forçando para manter quieto? Isso... O que está acontecendo aqui? Mishima, não é hora de praticar? Eu não estou se sentindo bem hoje. O que? Talvez você tenha melhor de desistir, então. Você nunca vai melhorar essa forma de desistir, se você aparecer para praticar. Você não ouviu? Ele não está se sentindo bem. Então, Mishima? Você está chegando para praticar ou não? Eu vou. Então... Na sua própria maldade. Isso não vai nos levar. Vamos, Mishima. Shujin Academy é um lugar onde aqueles com aspirações começam a aprender. Os alunos como você não têm nenhum direito de estar aqui. Com o programa. Sim, senhor. Esse cara... Ele vai pagar por isso. Não há sentido. Hum? Provação de que ele está nos fisicamente aburrando, não é significado. Todo mundo sabe. Os princípios, os meus pais. Todos sabem, e todos mantêm quietos sobre isso. Isso tem que ser uma brincadeira! Não seja uma dor. Você não entende o que eu estou passando. Você não sabe que nada vai ajudar? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Acho que não tivemos sorte Eles mascararam com a mochila dessa vez Eu não posso descer Isso é mal Bom Não nos resta muito o que fazer Então acho que só precisamos dormir Bom, uma mensagem Ei, isso não faz o menor sentido O diretor e até os pais dele sabem do abuso Por que ninguém tá falando nada? Ah, porque vôlei é tradição É famoso, etc É Ah, é porque o camochila conseguiu tornar o time de vôlei famoso, certo? Bem, isso não dá ao diretor dele fazer o que quiser Eles tá batendo em crianças e tudo que eles podem fazer é Suportar isso E aquela seguidora maldita dele Não faz nada Ahm, de quem você tá falando? Entakamaki Você a viu no pato, certo? Você deveria conhecê-la, cara Quer dizer, ela é da sua classe Ah, que tanta merda Eu não posso deixar isso terminar assim Eu vou tentar mais uma vez encontrar alguém que saiba sobre o camochida Durante o intervalo amanhã Apenas espere Eu não vou desistir Muito bem, Rude Eu confio no seu plano Mas por hora Eu tô exausto Vamos dormir Eu tô exausto na vida real também Por legendar isso E postar diariamente Mas isso não veio ao caso Você viu o camochida jogando ontem? Ele foi incrível Eu acho que eu deveria pedir por um autógrafo para ele no fim da aula Ahm, eu não sei se isso é uma boa ideia Eu ouvi dizer que você não pode chegar perto dos escritórios de educação física As pessoas dizem que você ouve barulhos esquisitos como gritos quando chega lá perto O que? Ah, esse é provavelmente um rumor espalhado por fãs para assustar os competidores Então, sobre as testemunhas Eu me perguntei se conseguiríamos tirar alguma coisa da Takamaki Ahm, mesmo ela estando saindo com a mochida? Ahm, não, não é por isso Apenas me escute Você sabe que não conseguimos tirar nada da equipe de vôlei, certo? Eu pensei que seria uma boa ideia conversar com alguém que conheça eles A melhor amiga da Takamaki faz parte da equipe O nome dela é Suzui Eu tentei conversar com essa garota durante o intervalo, mas eu não consegui nada É por isso que deveríamos tentar conversar com a Takamaki Mas, de novo Eu não acho que vamos conseguir fazer com que ela nos ajude Desculpa, deixa eu ver o que mais consigo pensar Não, não é por isso Você deveria ir para o vôleibol? Aham A bruxa é sobre o olho Isso é da prática, também? E... Sim Você é certeza que você não está me empurrando muito duro? Eu estou bem Eu estou bem O vôleibol é a única coisa que eu posso fazer, certo? Você não pode tomar isso? É provavelmente só meu trabalho de part-time, eu acho Eu deveria ir Shihô Você está certeza que você está bem? Sim Sim Sim, hoje não vai funcionar. Eu não me sinto tão bem. Desculpe. Tchau. Ei, não era Takamaki? Rúmero que ela está casando a Kamoshita. Sério? Eu ouvi que as pessoas vêem ela em seu carro juntos. Você sabe, ela parece muito fácil, né? Você acha que eu teria uma chance também? Vamos, cara. Você não pode ir apesar de Kamoshita. O que foi? O que foi? Ah, me desculpe. Eu estou no caminho. Eu estou... Sinto muito. Ahn... Eu também sinto muito. Ahn? Ahn? Não. É completamente a minha culpa. Eu não deveria estar dormindo acordado assim. Ahn... Você não me parece familiar. Seria você o estudante transferido da classe D? Ahn... Ahn... Talvez não seja da minha conta, mas... Não deixe os rumores subirem a sua cabeça, tá legal? Ahn... Pode deixar. Eles não me incomodam nem um pouco. Ok. Fico feliz em ouvir isso. Minha melhor amiga também é alvo de rumores. Só por causa da sua aparência. Ahn... Me desculpe. Eu não queria te incomodar com isso. De qualquer forma, eu tenho que ir para o treino. Te vejo por aí. Não sei se a gente entrar não, mas... é pra você entrar no chão. Ahn... 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 Parece que vamos ter que ir para ele direitamente. Eu sei... Mas, sério, não há algo que podemos fazer? Não há forma que eu vou dar para isso! Você pode pensar em qualquer coisa? Isso seria bem, se pudermos fazer isso sem acertar. Mas se fizemos, seriamente feito. Você tem outras ideias? Então, você quer dizer eles sobre o castelo? Eles nunca nos acreditaram! Você tem outras ideias? O que fazemos? O reino? Você quer dizer que Kamoshira do outro mundo? Eu não pensava disso, mas... Tem algum significado para... Eu finalmente encontrei você! Você diz algo. Não acredita que você possa sair com não me pagar para ajudar você. Essa voz... Isso é você, Morgana? Não acredita que você está em casa e me deixar o outro dia! O gato está falando? Eu não sou um gato! Isso é apenas o que aconteceu quando eu vim para este mundo! Foi muito problema encontrar você também! Espera! Você vim para o nosso mundo? Isso significa que você tem um telefone? Você não precisa de um telefone quando você está no meu nível. Eu me deixei muito perdido quando eu fiz um escape. Mas isso, por que você pode falar? Você é um gato! Como eu deveria saber? Você está ouvindo isso também? Então isso realmente é, Morgana! Vocês estão tendo um tempo ruim com isso, hm? Eu ouvi que você mencionou algo sobre as notícias... Ah, calma! Você sabe... Eu poderia te dizer uma coisa ou duas sobre o que fazer com Kamoshida. Você estava bem perto apenas um minuto. Um dia mais tarde. Essa atitude condescente! Essa coisa tem que ser Morgana! Você ainda está me confundindo? Gah! Calma! Nós realmente temos que procurar um gato em um tempo ocupado como esse? Eu apenas ouvi um gato em algum lugar perto de aqui. Você ouviu isso? Beleza de ver com todos os gatos. Agora? Isso significa que apenas nós dois podemos entender o que você está dizendo? Parece que isso. O que o diabo está acontecendo? De qualquer forma, o que você estava falando antes, é verdade? Você é bem o sceptico por ser um idiota. Ei, me diga mais. Então, isso provavelmente não é o melhor lugar. Aqui, coloque em sua baga para agora. Ele deveria ser apenas pequeno para se encaixar. Ei! Como você pode me tratar como... Como você pode me tratar como... Não se preocupe com mim. Não se preocupe com isso. Você disse que você sabe como podemos fazer algo sobre Kamoshida, certo? Isso tem a ver com o que esse cara estava falando antes. Ele vai precisar atacar seu gato. O que você quer dizer? Esse castelo é como Kamoshida vê essa escola. Ele não percebe o que acontece lá, mas é profundamente conectado com as profundas do seu coração. Assim, se o castelo desaparecerá, ele naturalmente impactará o real Kamoshida. O que aconteceu? Um palácio é uma manifestação de desejos de uma pessoa distorcidos. Então, se esse castelo não fosse mais... Ou... Precisamente. Você certamente pegou as coisas rápido. Ele vai virar bem? Mas... Ele realmente vai virar bem? Isso realmente está voltando para ele? Escrever um palácio é essencialmente significa forçar o proprietário a ter uma mudança de coração. Mas... Mesmo que seus desejos desistentes desapareçam... Os crimes que eles fizeram permaneceram. Kamoshida vai se tornar capaz de desistir o peso desses crimes. E ele vai se confessar de si mesmo. Você é de verdade? Isso é possível? E, desde que o palácio não exista mais, ele vai esquecer o que fizemos lá também. Não apenas podemos trazer o Kamoshida para baixo, mas não haverá nenhum traço do nosso envolvimento. Isso é incrível! Você é um gato incrível! É verdade. Excepto da parte do gato. Então, como nós conseguimos desistir do palácio? Com roubando o tesouro que colocado dentro. Roubando? Eu vou te dizer mais uma vez que você concorda com isso. É o meu plano secretário mais valente. Se você quiser me ajudar, eu vou te ensinar felizmente. Qual é a sua chamada? O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Eu acho que não temos uma escolha que ir para a frente. O que você está fazendo agora? O que você está fazendo agora? O que você acha? 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 Aoyama e Charly, esta é uma opção para o Brasil. Plata número 2. Serviço de Asakusa está departando em breve. Por favor, assista seus caminhos. Onde é minha casa? Eu esqueci o nome da cidade e tudo mais. Placas, me ajudem. Acho que é em Yange Jaya. Isso, em Yange Jaya. Oh, mas tem uma loja de doces aqui. Eu provavelmente não teria dinheiro mesmo. Tá legal. Casa, para onde eu vou? E aí, eu vou. Ok, eu acho que o jogo vai nos impedir de ir para os lugares que não é o lugar certo. Então, só precisamos seguir o caminho oposto se erramos aquele. E aí, eu vou. E aí, eu vou. Eu vou. Por favor, desculpe-se? Eu disse, eu não me sinto com isso. Espera, o quê? Isso não é o que você prometeu. Você se chama de ensino? Isso não tem nada a ver com o Xihô. Xihô. Xihô, posicionar de início... Espera, você está ouvindo? Você não ouviu sobre privacidade? Não, eu estava fora da linha. Desculpe. Então, como você ouviu? Shihou. Não é nada de tudo. Nada de tudo. Não, ela foi para a direita. Assim que eu parar de errar a escada, droga ainda. Volta aqui. Tá legal. Pera, cadê ela? Ok, ela está ali. Entra, eu estou chegando. Tchau.